Você tem o pai, se põe, mas quer morrer, sou meu filho, sou meu Deus É Deus que está a julgar A minha mão, a Deus, sou meu Sou o que quer ficar, ganha um agrar, eu chamo a pessoa De julgamento divino, sou meu Deus Você tem o pai, se põe, mas quer morrer, sou meu filho, sou meu Deus É Deus que está a julgar A minha mão, a Deus, sou meu Sou o que quer ficar, ganha um agrar, eu chamo a pessoa De julgamento divino, sou meu Deus Você tem o pai, se põe, mas quer morrer, sou meu filho, sou meu Deus É Deus que está a julgar A minha mão, a Deus, sou meu Sou o que quer ficar, ganha um agrar, eu chamo a pessoa De julgamento divino, sou meu Deus Você tem o pai, se põe, mas quer morrer, sou meu filho, sou meu Deus É Deus que está a julgar A minha mão, a Deus, sou meu Sou o que quer ficar, ganha um agrar, eu chamo a pessoa Sou o que quer ficar, ganha um agrar, eu chamo a pessoa Eu chamo a pessoa